Agora, né, um pouco mais recente, mas a Mirella se pronunciou muito antes, então virou uma novela, assim, né, as pessoas esperavam um pouco você ir pra roça pra ver como ia ter esse encontro. A galera gosta de se aproveitar, né, pra dar uma surfadinha na onda. No começo, é, então, vocês trabalham com a internet, vocês sabem que em reality show, né, vocês vão pra surfar o engajamento do reality show e a galera aqui dá audiência. Gosta de dar uma... Virou uma novela. É, a gente gosta de assistir e vocês estão lá pra ver. Não pode perder o hype, né? Jamais, vocês também tem que estar lá pra render entretenimento. E aí é o seguinte, é, você...